Como configurar a senha do seu novo cadeado numérico? A senha que vem de fábrica é 000. Você precisa mudar esta senha. Você puxa este botão e mantém ele assim enquanto programa outro número, uma nova senha. Vou colocar 101, como exemplo. Depois que eu coloquei a nova senha eu posso soltar o botão. Confirme se está abrindo, coloque outro número e não vai abrir, quando coloco 101 novamente, ele abre. É assim que programa uma senha nova no cadeado numérico. Repetindo. Com a senha de fábrica, segura o botão, coloca sua nova senha, solta o botão, pronto está configurado. Anote sua nova senha para quando precisar você poder consultar. Desejamos ótima viagem. Tchau. 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 Tchau.